Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai falar sobre o aplicativo Pluto TV, que é um app de streaming gratuito presente em diversos tipos de dispositivos, desde Android, iOS nos smartphones, passando pelas Smart TVs como essa da LG que vocês estão vendo. Na tela, Samsung, dispositivos de dongles como o Roku TV, Chromecast e por aí vai. São diversos dispositivos e equipamentos que são compatíveis com o Pluto TV, que é um streaming gratuito. Hoje o Pluto TV concorre no mercado com outros streamings gratuitos, como por exemplo o Samsung TV Plus da Samsung. Ele já não é tão concorrente assim do LG Channels, porque o LG Channels é um parceiro Pluto TV. A maioria dos conteúdos e canais da Pluto TV que são exclusivos estão também no LG Channels. Então a gente já não considera ambos tão concorrentes assim. Nesse vídeo a gente vai mostrar três novidades que chegam em dezembro no serviço do Pluto TV e falar um pouquinho agora, em dezembro de 2022, como o aplicativo se encontra e se é uma boa ou não. Começando falando antes das novidades, se o aplicativo é bom, é lógico que é. Imagine você ter acesso a conteúdos gratuitos. Além disso, conteúdos de qualidade gratuitos. É isso que a Pluto TV oferece sem você necessitar fazer nenhum cadastro, sem você se preocupar em colocar o seu CPF, algum cartão de crédito, nada. É baixar o aplicativo na Smart TV ou acessar ele aqui na LG pelo LG Channels. No caso, eu estou acessando diretamente pelo app da Pluto TV e aproveitar a programação. E além do que, como você está vendo na tela agora, o Masterchef e também a Record News, tendo conteúdo em português brasileiro, em PT-BR. Isso vale, sim, muito a pena e é uma grande pedida, principalmente para você que está adquirindo uma Smart TV 4K, uma Smart TV nova e não tem ainda condições de pagar pelos principais streamings. Logicamente, e por ele ser gratuito, você não vai ter acesso aos filmes mais recentes ou seriados mais recentes. Mas você vai ter acesso aqui a clássicos, como, por exemplo, os Padrinhos Mágicos, ou ainda 24 Horas de Aventuras de Jack Chan, Bob Esponja, Naruto e por aí vai. São programações clássicas e que têm, sim, qualidade de imagem, além do que você vai ter acesso, sim, a filmes e a séries. Aqui a gente tem uma guia inteira só de filmes com canais que reproduzem como Pluto TV Cine Sucesso, só filmes de ação, filmes de comédia e por aí vai, além de drama e outros gêneros do cinema. Então você vai ter acesso a uma vasta programação. Mesmo ela sendo gratuita, você vai, sim, ter entretenimento na sua casa. Então a Pluto TV é uma grande pedida. A Pluto TV, que já é renomada no mercado, pra mim ainda é o melhor aplicativo gratuito de streaming. Ainda ganha do Samsung TV Plus porque a Pluto TV tem mais de 100 canais aqui no Brasil e o Samsung TV Plus tá caminhando pra isso em um futuro muito próximo, talvez. Em 2023 a gente já, talvez, rompe, rompa a barreira dos 100 canais no Samsung TV Plus. O LG Channels, como a gente falou anteriormente, é um serviço que agora é parceiro do Pluto TV, então é um pouquinho injusto comparar os dois em relação à concorrência com o Samsung TV Plus. Mas se hoje você tiver uma Smart TV da LG e não tiver acesso a nenhum streaming, Pluto TV e LG Channels vão dar conta do recado pra animar e entreter a sua família durante muito tempo. Agora, falando sobre as novidades e como o app tá se comportando, eu notei um pouquinho de lentidão agora em dezembro de 2022. A minha TV não é uma TV das mais recentes, é uma TV do ano de 2020 barra 2021, então ela tem o WebOS 5.0 ainda, aqui no caso da LG. A gente já sabe que o WebOS 6.0 já está disponível nas TVs mais recentes da LG. Então eu notei um pouquinho de lentidão no aplicativo na hora de mexer e na hora da transição pras categorias. Por exemplo, eu vou mudar pra Boas Festas aqui, eu dei o clique muito antes disso. Ele tem um delay, ele tem uma demora na hora da reprodução do conteúdo, o que é normal e aceitável por se tratar de um streaming gratuito. Coisa que às vezes streaming pagos, como o Globoplay, apresentam esses mesmos defeitos e mais acentuados. Beleza? A gente tá aqui na programação de TV ao vivo e agora a gente vai clicar no botão de voltar e a gente vai lá pra opção de procurar pra gente mostrar as novidades. Antes disso, é interessante mostrar que há uma aba, uma categoria apenas com conteúdo sob demanda como filmes e séries pra você no Pluto TV. Aqui a gente tem, por exemplo, os filmes mais assistidos e também as séries mais assistidas. Você tá vendo que tem alguns filmes aqui bem interessantes, como Sexta-feira 13, Os Mercenários e por aí vai. Beleza? Mas não é disso que a gente quer falar, a gente quer falar de novidade. Vamos lá então no Procurar, pra que a gente possa mostrar pra você esses novos canais de programação que chegaram na Pluto TV em dezembro de 2022. O primeiro canal é o Nickelodeon Rocket Power, que é o canal 733. Eu vou abrir aqui na pesquisa pra poder mostrar pra você sobre esse canal Nickelodeon Rocket Power. Vamos digitar aqui o 33 pra que ele abra pra gente, pra que a gente possa mostrar. Tá aqui no resultado de pesquisa. O Nickelodeon Rocket Power, ele promete divertir os usuários com as aventuras de quatro amigos que adoram ação e esportes radicais. São 24 horas do seriado em desenho animado Rocket Power, como você tá vendo na tela. Todos os dias, 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Outro canal que tá chegando, que também é de desenho animado pra animar a garotada, é o Og e as Baratas Tontas, que fica no 722. A gente vai digitar aqui pra você ver a capinha. Logicamente a gente não vai mostrar nenhuma reprodução de conteúdo. Tá aqui ele, ó. Og e as Baratas Tontas, que é a história de um gato que só pensa em descansar, comer e curtir. Mas três baratas que são, entre aspas, inimigas dele, não querem que isso aconteça. E aí é uma perseguição entre os gatos e os amigos, um plano de vingança contra essas Baratas Tontas. Por fim, o último canal é o Pluto TV Kai Food, que é um canal de receitas. É um canal muito interessante. Eu acabei dando uma assistida aqui pra quem gosta de culinária. É um canal muito interessante. Ele tá posicionado no canal 555. Aí tá ele, Pluto TV Kai Food. E é uma opção que vai prometer dar muita água na boca. São 24 horas de conteúdo com pratos, com receitas, onde você vai aprender a cozinhar. Vai ver os chefes renomados cozinhando. Principalmente da cozinha coreana, onde vai mostrar todos os segredos pra você. Beleza? Hoje, então, no Brasil, já são mais de 100 canais na Pluto TV e diversos conteúdos sob demanda, como filmes e séries. Lembrando que na Espanha, a Pluto TV oferece mais de 150 canais. Então, é o caminho aqui no Brasil pra que chegue a cada vez mais canais oferecidos pela Pluto TV. Beleza? Lembrando que ele está disponível em vários dispositivos, como Smart TV, celulares, tablets, navegadores. E também os dongles, como o Chromecast e o Roku TV Express. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não te esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito. E também ativar o sininho das notificações pra não perder nada aqui do Aprendemos Juntos. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.